Oi, meu pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, nós estamos aqui nesse jogo de fazer bolos, porém, não vamos fazer bolo, a gente vai virar um bolo. Ai, que delícia! Porque eu prefiro virar um bolo do que comer um bolo. Gente, eu vi esse jogo aqui no canal da Júlia e da Luluca, aí me deu saudade, gente, porque antigamente eu era muito viciada nesse jogo. Então, hoje vamos aqui, gente, vamos virar um bolo de panda, pessoal. Então, já deixa seu like, manda-se, que se inscreva aqui no canal e bora lá. Meu Deus do céu, menino, tá explodindo ali. Então, bora começar aqui. Meu Deus, menino, tá soltando um bolo de explode ali, gente. Bora começar aqui a produção desse bolo panda aqui, gente. Tipo, tá aqui dentro. Ai, meu Deus do céu, gente. Já tô vendo do que isso vai dar, gente. Tô com medo. Bora lá, então, aqui, ver o que que vai... Meu Deus, gente. Tá, aí aqui que vira o cabeção. Ai, meu Deus do céu, gente, eu tenho um cabeção agora. Nossa, oi, meninas, esse meu look de hoje. Super, super tendência, né? Eu chamo de moda do cabeção de panda. Vamos aqui para um mix station. Estachon, estachon. Gente, olha aqui. Não, gente, parem pra ver aqui. São dinossauros que coisei os ovos aqui, gente. Nem galinha. Meu Deus, fiquei com ovo de dinossauro na minha cabeça. Gente, no que que vai dar isso aqui? Eu já tô com medo. Meu Deus, gente. Ai, meu Deus. O que que é isso? Onde é que eu tô, gente? Tô sendo fermentada aqui. Aí eu vou colocar uma colher de sopa de fermento e pó. Nossa, eu virei holográfica, gente. Arrasei. Arrasei. Já posso ir pro carnaval. Mas já passou. Ai, gente. Ai, meu Deus do céu. Vamos cair aqui na batedeira. Fazer barulho, hein, nossa. Vai. Meu Deus, tô sendo abatida ali, gente. Ai, pessoal, vamos lá. E comenta aí nos comentários qual que é o sabor favorito de bolo de vocês. O meu é de chocolate, gente. Tradicional. Eu sou fã do bolo de abacaxi, chocolate e maracujá. Shaping Station, gente. Bora lá que eu acho que agora eu vou perder o meu cabeção de panda. Gente do céu, tô parecendo sei lá o quê. Meu Deus do céu, galera. Ok. Peguei aqui já o formato de bolo, gente. As coisas estão começando a ficarem legais. Olha essa massa. Olha a massa, gente. Que linda que é. Ai, gente. Olha aqui. Já sou um bolo bonitinho. Olha só que linda que eu tô, gente, bolo. Ai, que delícia. Sou um bolo holográfico, gente. Hum, aqui o que que é aqui? Ah, pra gente escolher a temperatura. Hum, eu acho que eu vou querer um bolo. Eu vou querer um normal, gente. Um bolo normal. O menino foi no gelado ali. É o bolo da Elsa, gente. Tá, ok. Tô aqui no micro-ondas. Nossa, gente. Tá, eu acho que eu peguei aqui um pouco de bronze. Meu Deus do céu, menino. O que que tá acontecendo? Gente, eu acho que ele tá com um pouco de frio, sabe? Meu Deus do céu. Bom, gente. Aqui temos os sabores. Tem muito sabor. Então, ai, eu não faço ideia do que que eu vou. Tem de tudo, né, gente? Tem neon, tem de cereja, de morango, de chocolate, de baunilha. É de dar água na boca. Ai, gente, eu não sei. Eu sou indecisa, gente. O momento que eu sou indecisa aqui. Será que eu vou no de baunilha, gente? É que eu gosto de baunilha. Mas bolo de algodão doce parece ser bom. Ou vou no de chocolate mesmo. Uma hora depois. Eu quero saber, eu vou no de morango, gente. Isso, vamos no de morango aqui. Deixa eu sentar aqui, ó. Olha que bonitinho esse bolo, gente. Ah, meu Deus, que coisa mais linda, maravilhosa. Ai, meu Deus, caí aqui, gente. Ai, vamos lá. Eu vou cair aqui. Aê. Nossa, gente. Arrasei. Tô pronta pra ir pra um aniversário aí. Quem quer que o bolo de Natasha Panga vai pro aniversário de vocês? Contratem aquelas, né? Vamos lá, galera. Temos que passar aqui. E chegamos, gente. Olha, já estamos aqui tomando forma. Já somos um bolo com velhinha, que é o sabor morango. Então, vamos ver o que é aqui. Aqui, acho que é os decorações. Gente, eu não sei o que eu posso botar. O que combina com morango? Eu acho que eu vou colocar mini pies. Não, cookies. Vou colocar um chocolate. Não, vou colocar chocolate, gente. Posso colocar um granulado de chocolate? Nossa, gotas de chocolate, galera. Tô ficando com fome? Tô, né? Mas tá tudo sob controle, gente. É impressão minha, eu tenho partes do meu rosto aqui. Não sei, gente. Meu Deus do céu, o que é isso? Ai, gente, tem que botar efeito. Ah, é aqui. Vamos ver, escolher um efeito, galera. Fumaça, não. Brilho, gente. Brilhos é legal. Ou mini partículas de bolo, gente. Acho que brilho, que eu gosto bastante de brilho, gente. Colocar azul, rosa. Colocar rosa, gente, pra combinar aqui com o nosso bolo, né? Vamos entrar aqui, então... Vamos ver como é que vai ficar, gente. Ai, meu Deus. Nossa, que rápido. Foi rápido. Nossa, gente, tô puro glitter aqui. Nossa, amei. Amei, gente. Tô... Arrasei, galera. E agora, pra encerrar, a gente vai fazer o quê? A gente vai entrar aqui. A gente vai servir de alimento pra esse menino aqui, gente. Eu tô com um pouco de medo do que isso vai dar. Mas, galera, já comentei se vocês gostaram de eu ir como bolo aqui, né? Então, bora lá. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Caímos aqui na barriga. Meu Deus, gente. Tem um esqueleto aqui, galera. Tem um esqueleto. Tudo bom. Tá, e agora o que faz, gente? Eu tô virando. Meu Deus do céu, gente. Eu não estou acreditando no que está acontecendo com a minha pessoa. Tem um esqueleto aqui. Eu sou aquele esqueleto. O que você tá fazendo aqui? Tá, eu não sei o que ela falou ali. Gente, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos por ralo abaixo, né, gente? Porque vocês viram do que eu creio. Uhul! Gente do céu! Ai, gente, eu amo esse jogo. Porque fazia tempo que eu não jogava. Bom, gente. Eu quero explorar o mapa que faz tempo, então, que eu não jogo. Então, eu vou ver aqui com vocês. Aqui temos um museu. Vamos ver o que tem no museu. Tem aqui um flygates cake. Eu não sei o que é um flygates. Não faço ideia. Um bolo monstro. Nossa, gente. Emocionante. Um sorvete de bolo. Pera, quê? Oxe! Vamos lá pra cima. O que é que tem aqui? Tem um mapa, gente. Cake... 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 Ei, gator. Gente do céu! Meu Deus! Um meteoro de bolo. Ok, gente. Eu quero ver informações. Não consigo ver informações. Ok, gente. O que é que... Não é botão, não. Não é botão. Gente do céu! E aqui, o que é esse game story? Story? É story. Gente... Ah, tá. Deve ser coisas do passado, né? Do jogo. Olha que legal, galera. Nossa, tem até um... Um mapa aqui do jogo. Chocolate cake. Cookies. Nossa, gente. Gostei aqui. E vamos ver o que tem mais aqui neste mapa. Olha que bonitinha a menininha olhando, gente. Ai, gente. Eu acho que eu tomei todinho sem agitar aqui, hein? Vamos ver o que é aqui. Reserce... Reserce Facility. Não sei o que é isso. Make a Pet Machine. Gente, eu não sei o que é isso. Eu só sei que eu não nada sei. Gente do céu, o que é isso? Meu Deus do céu! Gente, o que é isso? Eles estão me matando! Ai, meu Deus. Eu acho que eu descobri pra que serve, né, gente? Eu acho que eu descobri ali que os bolos tudo me mataram, gente. Tudo bom? Vamos lá. Tá, deixa eu ver o que tem pra cá. Não quero voltar ali, não, galera. Mini Hobbies. Tem Hobbies. Tem Hobbies, gente. Eu amo Hobbies. Tem um mini Hobbies, gente. Vamos fazer esse mini Hobbies aqui porque parece legal. Gente, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue passar aqui sem morrer por esse mini Hobbies aqui. Vamos lá. Aqui. Gente, eu nem sei por que eu tô fazendo esse mini Hobbies aqui. Mas bora lá, gente. Temos que explorar o mapa, galera. Mas se vocês quiserem explorar mais a fundo aqui, o link vai estar na descrição, galera. Vamos aqui. E acabou? Acabou, gente. Nossa, só isso. Nossa, eu fiquei triste agora. Podia ter mais, né? Mas tudo bem. Vamos ver o que tem mais pra cá aqui, galera. Vip Room. Gente, tem uma baladinha. Eu vou comprar. Eu sou rica! Gente, não posso ver nada que eu já quero comprar. Se eu não entrar... Se o jogo não vai deixar eu entrar mesmo... Ah, bom. Gente, que massa! Vip Pet Machine. Gente, pera... Eu fiz um pet! Um pet de bolo, pera... O que que tá acontecendo? Eu fiz um bolo pra ficar me seguindo, gente. Olha só. Dá de colocar carinhas aqui. Meus óhinhos. Ai, olha isso aqui. Tudo bom, gente? Tô linda aqui, né? Ai, ai, galera. O que que é isso? Aqui é um forno. E aqui tem uma baladinha, gente. Uma baladinha. E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico. Se inscreva aqui no canal. Tem um bolo girando. Me siga no meu Instagram. Arroba Natasha Fando Oficial. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!